Olha só o que eu vou te ensinar a fazer hoje, que eu aprendi numa pousada que eu fiquei engramado. Essa receita é uma delícia, gente. É uma loucura. E nós vamos fazer com uma maçã. Hoje, no caso, eu vou usar uma maçã inteira. Aí você vai descascar, cortar em pedaços e depois ralar. Aí vamos bater um ovo. Acrescentar, então, a maçã ralada. Uma colher de sopa de mel puro. Uma pitadinha de sal. E uma pitada de fermento para bolo. Misturamos tudo muito bem. E vamos acrescentar farinha de trigo. No caso, vai depender do quão grande é a maçã, da idade dela, do quanto que ela vai soltar de água, tá? De líquido. Então, normalmente vai, assim, de 3 a 5 colheres de sopa de farinha de trigo. Hoje, aqui, então, eu estou utilizando 5. Às vezes, eu utilizo 3. 3 e pouquinho. Mexe tudo muito bem. Deixa, assim, bem cremoso. Como se fosse uma massa para crepe. Depois, você unta uma frigideira com manteiga. E pode colocar para assar, assim, em pedaços, né? Pode ser redondos, quadrados, retangulares, sem formas. Aí, você que sabe. Deixa o mais fininho possível para que asse mais rapidamente. E também fica muito mais gostoso depois. Quando você vê que está bem sequinho por baixo, você vira. Porque, daí, normalmente, já está dourado do outro lado. Então, assa bem dos dois lados, que, normalmente, dá aí uns 3 minutos de cada lado. Vai depender da espessura que você está fazendo. Mas, você vai ver na hora que você fizer. Polvilhe bastante canela por cima. E pode servir no seu café da manhã. Pode servir no seu chazinho da tarde. É uma delícia, gente. É muito, muito bom. É apaixonante demais. Porque o sabor fica incrível. A maçã fica meio que crocantezinha. E, ao mesmo tempo, dá um sabor meio azedinho, assim. É muito delicioso. Se você quiser fazer também com farinha integral, pode fazer. Aí, fica um pouco mais firme. Fica mais dura. Eu não gosto muito, prefiro com a farinha de trigo. Mas, se você quiser fazer uma coisa mais natural, pode usar, sim. Também, você pode espalhar por toda a frigideira uma camada grande, tá? Como se fosse fazer um crepe mesmo. Espalha bem, pra deixar o mais fino possível. Não vai ter como você virar, assim, tão facilmente. Porque ela tá molinha. Então, nós vamos ter que colocar aqui um prato. E aí, sim, virarmos. Olha, daí sim, nós conseguimos colocar aqui ela inteira de novo. Quando eu faço assim, eu coloco, então, queijo. Às vezes, eu coloco morango. Eu faço muito essa receita. Ela é muito deliciosa. Aí, hoje, eu coloquei aqui só queijo. Retiro. Polvilho de novo, bastante. Nós podemos colocar a canela o quanto nós gostamos. Mel. E o meu café da manhã ficou simples, gente, não é? Delícia. É muito bom. É claro que você pode usar aí a imaginação. E variar conforme é o seu gosto. Você pode rechear da maneira que você quiser. Então, eu tenho certeza, viu? Isso aqui é típico alemão. Eu aprendi essa receita lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. Uma pousada que eu fiquei. E é sensacional. Tô viciada. É muito maravilhoso. Especialmente no inverno, né? Que a gente come mais essas coisinhas assim, quentinhas e gostosas no café da manhã. Tudo de bom pra você e Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.